E o mais interessante aqui, eu coloquei aqui, essa igreja, ela é salva, sim ou não? Essa igreja tem vocação espiritual, sim ou não? Mas eu pergunto, essa igreja é feita de santos? Essa igreja é feita de quem? De pessoas. Pessoas o quê? Humanos! Então olha pra cá, se eu sou uma igreja com vocação, eu quero andar dignamente, mas tem uma coisinha, eu sou ainda carnal, eu sou ainda humano. E se eu sou humano, pastor Wagner, nesse relacionamento da igreja, mesmo ela vivendo na região celestial, mas ela é feita de quê? De pessoas. E envolve o quê? E nesse relacionamento, o meu andar pode se complicar. Por quê? Cada um de nós temos um dom. Além de cada um de nós termos um dom, cada um de nós tem um temperamento. Além de cada um ter um temperamento, às vezes eu não sei me relacionar com os demais membros da igreja. Entenderam agora? Ah, eu vou sair da igreja porque lá tem fuxico. Eu vou sair da igreja porque lá na igreja o pastor, ele quer ser. Eu vou sair da igreja porque a irmã falou de mim. Tu pode ir pra Batista, Presbiteriana, Universal, Fogo Santo. Tu pode ir pra igreja que lava pé, que lava mão. Tu pode ir pra onde tu quiser. Aonde tu chegar é igreja com o quê? E pessoas o quê? E aonde tu chegar, tu vai precisar de quê? Aí pronto. Um biblista do Novo Testamento, Fox, ele diz o seguinte. Aonde você chegar, na igreja, tem pessoas de diversas etnias. Tem pessoas de diversas culturas. Então a igreja, eu tenho que saber tudo isso aqui, senão eu não vou ficar igreja nenhuma. Entenderam? Aí, meus irmãos, é que vem a importância de homens como dons. Porque esses homens, eles vão ajudar a desenvolver a avó cá, vão ajudar o nosso andar. Eles vão explicar três coisinhas, ou duas coisinhas a mais, fé e realidade espiritual. Ou seja, mesmo que sejamos pessoas humanas, mesmo que sejamos santos humanos, mas tem uma coisinha. Para que a cultura não destrua, para que as questões lá de fora e os temperamentos não estrague o que Cristo fez, eu tenho que andar e eu tenho que viver. Isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui é maravilhoso. E tudo isso aqui só pode ser trabalhado se tiver um homem de Deus para trabalhar isso aqui. E aí o pastor, ele tem que saber que na igreja tem um crente ligeirinho. Na igreja tem um crente paradinho. Tem um crente marcha lenta. Na igreja tem um crente marcha ré. Ele só anda para trás. Não, agora não. Porque ele só quer ter cautela. É ou não é? Então tem crente de todo jeito. Na igreja tem um crente em pipoca. Qualquer coisinha ele já está pulando. Eita glória! Não é assim? Mas é só pula. Não é assim? Então na igreja tem tudo. Aí, se não tiver um líder, porque a igreja de Deus é como uma carpintaria. Tem todo tipo de instrumento. Mas é necessário o coordenador. Você vê que eu posso ter o melhor pedreiro. Mas a obra tem que ter o quê? Tem que ter o mestre de obra. E além do mestre de obra, tem que ter depois o quê? Ah, o engenheiro. Olha como é. Lá fora é assim. Por que na igreja não pode ser assim? É ou não é, irmãos? Vai construir um prédio. Primeiro chama o engenheiro. Mas depois do engenheiro, você chama quem? O mestre de obra aqui. Ele vai executar. E o mestre de obra contrata quem? Os pedreiros. E os pedreiros contratam quem? O ajudante. É assim. E o ajudante? Aí não tem mais nada. Mas eu quero dizer que todo serviço é digno. Todo serviço é digno. Só que dentro da vida tem essas escalas. E eu tenho que entender isso. Irmão, ser líder é negócio sério. O líder não pode saber de tudo. Mas ele tem que saber um pouquinho de cada coisa.